Resposta, Ferreira. Vou dar seu apoio. Nossa! Os olhos ficaram vermelhos, já viu? Nossa, esse aqui! Nossa! Essa aqui eu teria medo, mano. Meu Deus, esse é outro, mano. Ali, em cima ali. Salve, seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e, conforme vocês podem ver, estou aqui com os meus caras. Keylor Vlogs, um youtuber. Meu canal aqui na descrição. Eu sou o Mero Nilan. Para mais informação, link na descrição. E é isso, família. O vídeo de hoje será um vídeo muito top desde já. Quero agradecer a todos vocês por sempre estarem sempre, sempre, sempre a apoiar aqui o canal, deixando aquele vosso like e se inscrevendo aqui. Muito, mas muito obrigado. E para as novas pessoas, sejam muito bem-vindos à família. E não te esqueça que ativa o sininho das notificações para estar alerta de todo o vídeo que aqui for postado. Então, vocês já sabem as regras de casa. No início do vídeo, vai tacando aquilo que é o vosso like para fortalecer e tornar esse vídeo mais top ainda. Que o vídeo de hoje, nós vamos conferir Aine! Aine o Pereira. Aine veio nos falar que quase infartava no que passou, pelo que passou lá no Brasil. Ó, eu acredito que foi uma aventura. Então, nós vamos conferir isso. Não te esqueça de assistir o vídeo até o final para fortalecer e ser mais de longas. Bora para o vídeo, que deve ser muito, mas muito interessante! O V2B, essa escola de marketing digital, hoje é uma das primeiras escolas de marketing digital a ter esse propósito. De levar a educação empreendedora para jovens que precisam de empreendedorismo. A gente tem uma mensalidade super acessível por apenas R$ 9,90 no primeiro mês e renovação automática por R$ 49,90. E a nossa meta é formar mais de 10 mil jovens brasileiros até dezembro de 2024. Se você conta com projetos sociais, se você gosta de projetos sociais como o do V2B, que leva a educação para lugares que precisam de educação, eu conto com o seu apoio. Tanto para compartilhar esse vídeo, quanto para divulgar a empresa para os seus amigos e ensinar eles a trabalharem de uma forma honesta e digam-me usando só o celular e acesso à internet quando funciona. Ó, eu falei que é aventura! É aventura, é aventura! Ó, o negócio parece uma cobra, hein? Uhum. Eu já vou lhe falar, família. Isso aqui, aqui... Nunca nem vê. Eita! E óculos, hein? Estilosa, hein? Estilosa, hein? Será que eu... Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Belo Horizonte e uma das atrações aqui, perto da Minas Gerais. É nada mais, nada menos que esse parque gigante que tem um monte de brinquedos para subir. Vou mostrar para vocês tudinho. Aqui atrás está o meu amor. É forte falar o meu amor. Ó, sentimento. É bom! É bom! É lindo ouvir isso, acredita! É isso, pessoal! Olha! Eu saí de casa, hoje! Decidida a vir num... Num parque, não! Pate Guanabara! É Pate Guanabara, né? Mas saímos decidida a caminhar! A gente ia para o lado. A gente ia para o lado. Aí vimos esse parque aqui de fora e eu já disse, olha, eu não tive a oportunidade de andar na rota gigante. É, sim. Quando estiveram lá em São Paulo. São Paulo. É. Mas uma das nossas seguidoras e inscritas aqui no canal enviou-nos um pix para poder circular na rota gigante, né? Então a gente, olha, como nós tínhamos saído já de São Paulo para BH, eu ainda me sentia em dívida e não podia fazer essa desfeita. Então estamos aqui e hoje, hoje, vou pagar e vamos subir, vamos nos divertir, vamos viver! Oh! Vamos viver, hein? Olha só, o acesso é 4 reais por pessoa. Oh, acessível. 4 reais, bem acessível. Para idosos acima de 60 anos, não pagam. Nossa, mano, o Brasil não é só no ônibus que fazem isso, ó. Eu já vi que era no ônibus, mas não é só no ônibus. Tem muita coisa aqui. Idosos já não pagam, mano. Hum! Não, mano, isso aqui é dar prioridade, ó. Nossa, a rota gigante. Olha aqui! Qual deles? Vamos subir, hein, né? Qual deles? Vamos subir primeiro. Ele aqui entre esse aí, que vocês vão ver, ou esse grande é outro. Nossa, mano. Esse é gigante, cara. Esse é gigante do gigante. Vamos ver qual tem mais final. Olha esses carinhos. Seria igual? Oh, carinho de choque. A entrada para o parque é 8 reais, quer dizer, 4 reais, né? Então foi 8 para a gente e para subir em cada brinquedo tem que pagar de novo. Como vocês podem ver. É justo. É justo. E aí nós só estamos pagando para entrar. Gente, nós temos que comprar o cartão. Nossa, o lugar está cheio, mano. Está cheio. Está cheio o lugar. Olha o patinho aí na água. Vejam esses detalhes ali. Ali vem cheio do aproveito da promoção. Vitor, cartão do parque. Se for usar para cima de cima de cima, aliás, passa 10 desconto para sempre em todos os brinquedos. Não posso. Olha, cada brinquedo varia de R$6,50 a R$14,25. R$14,25. É bem bonitinho. Nossa, mano. É incrível que no Brasil coisas como essas onde você vai se divertir. É uma coisa comum encontrar em qualquer cidade. Enquanto eu digo, por exemplo, aqui tem um lugar a gente chamava de parque aquático. Temparo já tem mais de, talvez uns 5 anos, que não funciona mais. E acredito, a maioria de pessoas de todo o país, o único lugar onde tinha era aqui. Num único estado. Então, isso já nem funciona mais. Mas... É ali onde a gente ia. É. É ali onde a gente ia caminhar, mas preferimos entrar num parque aqui. Vamos comprar o cartão do parque. Já estamos com o cartão na mão. Uhum. Na fila, para a gente pegar esses brinquedos aqui. Opa! Carinhas. E aí? Parciosa? Compraram o cartão. É lindo. Vamos ver. Quando estiver lá dentro. No negócio? Não, não, não. Mas tô plena, tô afim de plenitude. Ó, não afim de plenitude. Tô afim de costume. Tá comenta- Ah, não aguentei coisa. Afim de costume. Tipo, ó, não tenho medo. Ou, eu vou me dar certo. Descubiante isso. É. É. Gostei desse. Ai, pessoal, vocês não têm mais nada. Olha, eu vou mostrar pra vocês também. Minha carteira de modelista, vou tirar aqui mesmo. É. Vamos ver se passa. E olha só, pessoal. Parece que os carinhos são recarregados com eletricidade. Acho que essa chapa aí... A chapa. É, são bem inteligentes. É, são bem inteligentes. É como aqueles caros elétricos que andam na... Ali passa a corrente ali, assim. É, passa, porque aí teve faísca. É, viu uma faísca. Nossa, mano, que engenhoso. Viu, viu o faísca? Viu, viu o faísca? Estão ligados já nessa chapa. Acho que é eletrificado. Preparada, gente. Como será que eu vou sair? Não sei, não. Vamos lá. Oh, quem tá aqui preparado? Ahn? Motorista. Não tá assustado? Não tá assustado, não? Oh, ahn, todas tem duas pessoas. Vamos ver se é aprovado. Estão aqui, pronto pra dirigir. E ainda tá... Fica aí, de lado aí. Opa, que massa, mano. Opa! 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 Meu Deus do céu! Olha a situação. Opa! Opa! Não sei dirigir. Não está habilitada. Vamos sair agora. Vamos pra outro brinquedo. Nossa. Vamos ter vários brinquedos. Ih, olha isso aqui. E a gente vai ver qual deles a gente vai ter muitos brinquedos. Opa! Opa! Qual deles será o próximo? Opa! Esse aqui, o meu Deus do céu, o meu Deus do céu. Agora vamos falar um pouco aqui com as famílias. Só que o meu Deus do céu. Essa é muito gigante. A gente vai pegar mais uma fila. E essa fila é para a roda gigante. Quase. Pô! Mas essa roda passa devagar. Ou parou assim. Ou parou, é. Ou parou, é. Hoje que eu enfrento esse medo. Eu tenho um bom medo de altura, meu. Não é meio que nem eu. Tenho medo de altura. Mas ó, eu enfrento qualquer dificuldade. É bom assim. É. Nossa. E hoje eu vou lá. Aquele brinquedo é assustador. Não, aquele é assustador. É aquele que eu falei. Parece um martelo, né? Porra. Parece um pouquinho de peixe a cair, assim. De cara. De cara. Parece que tá pra cair. Parece que tá pra cair. Esse cara... Tá com medo. Eita, tá com medo. Olha aí embaixo, parceiro. Olha. Olha, o Mineirinho e o Mineiro. Olha, o campo lá. É isso aí. Muito bom. E olha que a gente ainda nem tá lá. Olha, o pé tá com medo. É a esposa, Ferreira. Olha, os olhos ficaram vermelhos. Já viu? Eita, Ferreira, medo da altura. A gente tá balançando muito. Calma! Relaxa. É. É muito, muito, já. Já não vai? Nossa, muito, já. Calma, meu amor. Não, eu não esperava que em Pereira também tivesse medo da altura, assim. Aí não vai andar muito alto. É. Ou um lago. Ó. Aqui, que vista, né? A minha filha só caminhar lá no lado. Deixa eu. Olha quanta diversão que tem lá embaixo. Nossa, amor. É um monte de brinquedo, hein? É um monte de brinquedo, hein? É um monte de brinquedo. Exatamente para mostrar essa visão daqui de cima. Que coisa linda. Olha só. Que coisa linda. Nossa, mano, olha aqui. Como é bonito o lago. É um monte de brinquedo. 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 Que coisa linda. Olha só. Olha só. É o Pereira! Ih, mano! Tem cada coisa! Ai, que coisa! Eu acho que é alguma volta, não? Não é só uma volta, hein? Descemos, pessoal! Descemos e sobrevivemos! É aquele momento que o Pereira fica tipo... Que alegria! Já cheguei no céu! Pegou um doce! Que doce aqui! É bem grande, hein? O Pereira não está apreciando o doce! Porque nos outros lugares, assim, não estava tão cheio! Aliás, estava tão pouco! Eu não vejo a parte do personagem por aí! Nossa, esse aqui! Nossa! Essa aqui eu teria medo, mano! Que quebra, meu amigo! Meu Deus! Esse é outro, mano! Ali, em cima ali! Olha aí quando cai, mano! Parece que... Não! Ah, essa aqui eu gosto! Essa aqui... É! É! Essa aqui... Uh! Passei todo de cara, hein? Qual que é isso? Oh, que maravilha! É! Esse aqui, ó! Esse também é assustador! Não! Esse aqui também é assustador! Tá ali aí! Até tirou o sapato! Pessoal! Saímos do parque, pessoal! Saímos do parque! Nos divertimos bastante! Olha! Super, super, super! Valeu a pena! Muito, muito, muito! Olha! Eu senti como se meu coração chegasse a sair! Eita! Segurou assim! Essa dança, viu? Mano! A hora que estava descendo, parecia que... O coração ficava lá em cima! A honra ficava lá em cima! Oh! Agora estamos aqui! Vamos caminhar aqui! Para conhecer a igrejinha da Pampulha! Aquela lá! Eu acho que no chinês de semana é o que os brasileiros... Já vimos aquela igreja! É! Você vai lembrar! Eu lembrei daquela igreja! Para andar de skate! Para entrar no parque Guanabara! É! E agora vamos! Ela vai conhecer a igreja da Pampulha! Eu lembro! Lembro! Já vimos essa igreja! Essa igreja aí! Eita! Agua de coco! É uma aventura! Aventura é tanto! Bicicletas compartilhadas! Até de noite as pessoas sobem! Você viu? E de noite! Nossa! Mano! Que lazer! Aquela pista mais incrível ainda! parece que sou pior para ir aprender a pedalar Titanic o vídeo de hoje vai ficando por aqui pessoal, não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber os nossos próximos vídeos e também não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais vão estar aí na descrição, até o próximo vídeo top demais mano é incrível, é incrível de se ver é incrível de se ver é maravilhoso ver os nossos conterantes nossos amigos poderão realizar esse sonho o que Moçambique não era uma coisa possível, primeiro porque não temos essas atrações todas então o único lugar que eu falo que tinha uma coisa semelhante era um lugar chamado parque assim, que era um parque aquático quando as pessoas levam tipo para a piscina mas já não tem os carrinhos de choque também tem um outro lugar que eu já mostrei, Jardim Jardim dos Madermans Madermans dos Madermans mas também já parou já faz tempo faz tempo mesmo só tem ali tipo paragem tudo que é boa gente não tem mas é isso, é maravilhoso de se ver os nossos amigos mano aquilo que nós falamos aquilo que para vocês é costume é pouco ou é padrão para nós é uma felicidade enorme conseguimos ver isso aí no semblante do Pereira da INE também realizando esse sonho é top, top demais e é isso mano eu espero que eles possam aventurar mais conhecer mais lugares e nossa é incrível, é incrível que eu estou torcendo para eles e falta eles nos atualizar sobre o assunto do emprego da INE e o assunto também de documentos de residência acredito que nos próximos dias eles vão falar isso mas é top demais maravilha, maravilha mano é o sonho de muitos de nós incrível ver outros a realizar top demais e é isso família obrigado a todos que conferiram e não te esqueça de conferir o link na descrição o nosso patrocinador oficial e não te esqueça também dos nossos canais dos nossos amigos na descrição assim como da Pereira e o INE beijo e abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo e não te esqueça aquilo que vocês acham que é pouco para vocês ou padrão para nós é luxo e é muito mesmo até o próximo vídeo meus queridos e fui fui